Será? Ah! Tava dando algum problema, acho que bugou minha internet aqui, eu tava falando, deu algum lagzinho aqui. Bom dia, pessoal. Tava demorando em acessar. Estranho. De novo, começou isso. Hoje é sexta, né? Esperar o pessoal entrar pra gente começar a falar aí a respeito da nossa aula. Só pegar o... Fechar isso aqui. Ok, ok. Aqui pode fechar. Pode fechar isso, pode fechar isso aqui, só um minuto. Bom, pessoal, deixa o pessoal chegar aí, que aí eu dou um recado só. Vou esperar mais uns minutinhos, mais dois minutinhos. Em dois minutinhos eu dou o recado geral pra todo mundo. E aí quem chegar chegou, quem não chegou, pega depois no canal do YouTube lá da escola. Só tô abrindo aqui o material de vocês, pra gente começar a nossa aula. Bom, eu acho que minha internet, tendo em vista aquilo que tava na segunda-feira, ela deu uma melhorada. Tem que dar também uma melhorada, porque pelo amor de Deus. Vamos lá. Livro 3. Aqui. Olha só, pessoal. Pra quem já chegou, né? Deixa eu só pedir para... Cadê? Acho que é Lívia. Lívia, meu amor, você me pediu uma questão. Olha só o que aconteceu. Eu lembrei ontem à noite. Veja só a minha cabeça. Você me pediu uma questão. Eu tava no meio da aula. Você me mandou. Eu até mandei um áudio pra você. Eu falei assim, Lívia, deixa eu terminar a aula. Que eu mando uma resolução pra você. E não mandei, tá? Não mandei. Eu vou enviar essa resolução pra você. Assim que eu terminar minhas aulas da manhã, tá bom? Pra tirar a sua dúvida daquela questão. Não sei se você já tirou. Se já tirou, eu vou pedir desculpa porque eu esqueci literalmente. Literalmente, tá bom? Então, se você ainda não terminou aquele exercício, eu vou fazer ele pra você. Tá bom? Desculpa o esquecido. Ó, Arthur e Lívia, vocês estão com os fones ligados. Eu vou botar aqui, tá bom? Só pra efeito. E aline também. Mas, se quiserem... Olha só. Não é uma via de regra manter o fone desligado. Tá muito pelo contrário. É muito legal quando vocês perdem esse medo de falar na câmera aqui. Eu perdi, cara. Eu era mó quadrado pra ficar falando aqui na frente da câmera do computador. E tô super amando. Eu vou até abrir um canal no YouTube pra mim agora, tá? Tô muito empolgado com essa parte aqui dessa dinâmica de aula. Então, olha só. Pessoal, nós vamos ter uma VHA, né? Uma verificação de habilidades de aprendizagem. Que é aquilo que eu peço no sentido de vocês fazerem. Principalmente vocês... O pessoal da segunda série, eu nem informo. Porque eu acho que já tem que ser algo deles fazer de fato. Mas a primeira série, vocês... Eu peço que você... Deixa só um minutinho. Só a Liv me mandou uma mensagem. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela tá aqui ainda. Não tô respondendo mais. Eu acho que vai... Tá, meu amor. Tá? Depois eu te mando. Então, tá bom. Obrigado. Tá bom pela mensagem aqui no WhatsApp. Eu vou te mandar assim que terminar esse período de aula agora da manhã. Então, olha só. Essa verificação é pra eu verificar se você aprendeu aquilo que eu considero importante. Quando eu falo que eu considero importante, não é porque eu acho que é importante. É porque eu percebo em questões. Percebo em avaliações. Percebo dentro do contexto do que vocês vão topar pela frente que é importante. Eu cobro dentro disso. Não é que... Porque pra mim tem várias coisas que são importantes, que eu considero importantes, mas que não são cobradas dentro de questões, entendeu? Então, por que que eu vou ficar falando sobre isso no sentido de que cobrando isso em provas? Eu preciso preparar vocês, nesse caso, também para enfrentar essas provas. E pra enfrentar essas provas, é importante que você consiga fazer questões que são comuns. E por isso que eu cobrei essas questões, esses pontos dentro do nosso capítulo. Que pontos são esses? Só pra gente começar a nossa aula já agora. Opa, não é isso. É isso aqui. Então, olha só. Átomo da mecânica quântica. Analisar nível, subnível. Saber o que é a diferença de nível. Qual é a diferença do nível para o subnível de energia. Orbital e spin. Principalmente, não pra saber o que é um orbital, o formato do orbital, etc. Mas eu preciso que você consiga entender isso, porque você vai aplicar em questões para distribuição eletrônica, que é o principal ponto desse capítulo, e distribuição em orbitais. Não que você vai ter que fazer a distribuição em orbitais, porque não dá pra você fazer. Mas você vai ter que analisar distribuições em orbitais e verificar se essas distribuições estão corretas ou não. Tá bom? Então, por isso que eu coloquei regra de Hund e princípio da construção. Distribuição eletrônica, você vai ter que fazer, porque você vai ter que responder. E a distribuição em orbitais, não. Você vai ter que verificar. Mas para você conseguir verificar, para você fazer a distribuição eletrônica que seja, você precisa conhecer os conceitos de nível, subnível, orbital e spin. Isso é importante. Dentro desse capítulo 5. Aqueles conceitos sobre princípio da incerteza, não sei o quê, pererê, pororô, aquilo ali, os conceitos de mecânica quântica, eu não cobro porque eles não são essenciais. Agora, esses outros aqui são. Distribuição eletrônica, pessoal, em átomos neutros, cátions, ânions, é essencial dentro desse capítulo 5, tá? Mais do que ainda a distribuição em orbitais. A distribuição eletrônica, ela é muito... Ela tem uma carga de questões, de peso dentro de provas, muito maior do que a distribuição em orbitais. Por quê? Porque a partir dela eu consigo fazer o link com esses dois outros capítulos que nós vamos abordar, que é a tabela periódica e é bem simples. Então, o que eu vou pedir para vocês? Tenham uma tabela periódica em mãos ou usem tabelas periódicas da internet. Vocês vão estar fazendo por vocês mesmos. Então, tenham consciência de que se você for lá na internet e pegar a resposta, que seja no brain, que seja em qualquer canto que você encontrar essa resposta, você não está me enganando. Você não me engana porque... Tá, eu vou pensar que você sabe, mas beleza. Você passou de ano, passou da primeira série, passou da segunda série, chegou na terceira série, chegou lá no Enem. No Enem sou eu que estou lá avaliando? Sou eu não, né? Então, não pense em mim ou nas minhas avaliações. Elas são só um caminho para você alcançar lá na frente. Então, você tem que pensar que esse caminho é você que está seguindo, tá bom? Não sou eu não. Então, fiquem atentos a isso. Faça essas VHs, essas VHAs, de forma consciente, sem pesquisar resposta em internet, porque senão você está se enganando, tá? Todo professor fala isso, mas é verdade. E eu aconselho, na hora que vocês forem usar a tabela periódica, nossa, aparece o nome do ministro ali, o primeiro nome. Tabela periódica, eu aconselho a usar essa daqui, esse site, tabelaperiodica.org. É uma tabela periódica dinâmica que tem aqui, tá? Então, você consegue ter diversas informações importantes referentes aos elementos químicos. Vai abrir aqui porque a minha conexão está um pouquinho lenta ainda. Mas, você consegue ter... Era para abrir mais coisas aqui. Não sei por que não está abrindo. Mas, você consegue ter informações referentes ao elemento. Você clica nele, você tem o número atômico e diversas outras informações. Então, eu aconselho para quem for fazer a prova, usar essa tabela periódica aqui, a tabelaperiodica.org, que é um ótimo site. Ela aparece outras informações. Eu acho que é porque a minha internet, ela não está tão 100% assim, mas ela aparece, evidentemente, os símbolos dos elementos, tá? Ela também ali na sua forma interativa, que é aqui, talvez na internet de vocês esteja melhor, você consegue ter as propriedades periódicas, elas aparecem aqui, aí você consegue verificar se é mais eletronegativo, menos eletronegativo. Então, fiquem atentos por quê? Porque só com esse recurso aqui, tabelaperiodica.org, depois vocês entrem aí e verifiquem se vai aparecer informações aqui nesse espaço em branco, porque aparece, eu sei que aparece. Só com essa tabela aqui, você consegue resolver uma série de questões, tá bom? Uma série de questões mesmo. Então, usem ela na hora que forem responder as questões que envolvem classificação periódica dos elementos, né? Ó, relacionar o número atômico e a posição, ficou até junto aqui, ó, foi pra vocês errado. E propriedades periódicas, né? Verificar quem tem o maior raio, quem tem o menor raio, quem tem a maior eletronegatividade. Aqueles exercícios do livro de vocês, que pede assim, organizem ordem crescente de raio, organizem ordem crescente de eletronegatividade. Eu acho que até o exercício 5 desse capítulo para a sala, ele é dessa forma, o 4 e o 5, que são os discursivos para a sala, ele é dessa forma que eu tô falando. Organizem ordem crescente, organizem em ordem decrescente, qual é o maior, qual é o menor raio, qual é a maior eletronegatividade, qual a menor eletronegatividade. Esse tipo de questão é importante. Então, façam elas, façam esse tipo de questão. Revejam, tem aula do capítulo 5, tem aula do capítulo 6, e se não me engano, eu acho que também tem aula do capítulo 7 no canal do YouTube, que eu fiz para vocês. A do capítulo 5 e do capítulo 6, eu tenho certeza que estão lá. A do 7 eu não me recordo. Porque aí começaram as aulas no Zoom, então eu não me recordo. Dei uma revisada. Peguem os vídeos, olhem eles. Então, vamos para o nosso conteúdo aí, que é o conteúdo que a gente estava vendo na aula passada. Paramos aqui. Compostos iônicos, caráter covalente, caráter iônico de uma ligação e a ligação metálica propriamente dita. Então, olha só, pessoal. Quando a gente está estudando os compostos químicos, existem diversas nomenclaturas para esses compostos. pesquisadores mesmo, cientistas da área de química, eles falam substâncias químicas, referindo-se a esses compostos de uma maneira geral. Ou podem, às vezes, você ouvir termos como moléculas, aglomerados, sólidos, cristalinos. Então, esses termos, eles são termos, são palavras aqui. É isso que eu quero dizer para vocês. E esse é o primeiro ponto da nossa aula, que é justamente entender a diferença entre essas palavras, entre esses termos. Então, esses termos, eles são amplamente utilizados e eles aparecem nas questões que vocês vão resolver. Então, vocês precisam entender o que é efetivamente, ou quais as nomenclaturas que são utilizadas para definir as substâncias por meio das suas ligações químicas. Então, vamos lá. Em relação, em relação a compostos iônicos, compostos covalentes e compostos moleculares, aqui eu vou pedir só para que você tenha uma atenção. Muitas vezes, tem autores que não tratam de compostos covalentes. Aqui o Sass, ele foi bem mais detalhista, ele chegou num nível de profundidade um pouco mais, um pouco maior do que muitos autores que vocês podem ler por aí. Autores que eu falo são páginas de internet que você lê, videoaulas que você assiste. Então, essas pessoas, esses autores, grande parte deles, usam apenas o nome composto molecular para qualquer composto de natureza covalente. Ele não diferencia, assim como o Sass está fazendo aqui, o que é um composto verdadeiramente covalente e o que é um composto molecular. Não que os dois, não que os dois não sejam formados por ligações covalentes, mas é que existem algumas condições físicas e químicas das substâncias que quando você vai classificar elas, você consegue ter essa visão mais detalhada. o que é um composto verdadeiramente covalente e o que eu posso chamar de composto molecular. São ambos formados por ligações covalentes, mas tem uma diferença técnica aí no meio. Os compostos que são chamados de compostos iônicos são aqueles que também, evidentemente, são formados exclusivamente por ligações iônicas. E uma coisa importante, se numa estrutura química, o que é muito comum, por exemplo, vocês vão ver o ano que vem, na química orgânica, se um composto químico, ele tem ao mesmo tempo na sua estrutura, um exemplo é o sabão, é a molécula de sabão, essa daqui, por exemplo. Ao mesmo tempo, nesse composto, eu consigo perceber a presença de um metal na forma de cátion e de um grupo composto exclusivamente por elementos químicos não metálicos. Então, veja bem, perceba que nessa parte aqui, onde só tem carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, oxigênio, todos esses átomos desta porção, desta parte aqui, desta parte, estão ligados por meio de ligação covalente, estes átomos. Só que, ao mesmo tempo que estes átomos estão ligados, estes daqui, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, oxigênio, ao mesmo tempo que estes átomos estão ligados por ligação covalente, existe um átomo de potássio que está ligado a este grupo por meio de uma ligação iônica. Então, vocês poderão, em vários casos, topar compostos formados por ligações iônicas e ligações covalentes ao mesmo tempo. Nesse caso, pessoal, fica a dica mais preciosa para vocês aí, talvez, dentro de várias outras que eu vou dando, mas essa é muito importante. Nesse tipo de caso, o composto, ele mesmo apresentando ligações covalentes, como a gente tem uma ligação iônica acontecendo ali em uma parte da molécula, então, veja, essa situação são situações em que eu observo na minha estrutura a presença de ligações iônicas e covalentes em partes desta estrutura. Você consegue identificar isso de que forma? Olha, normalmente, a parte que vai ser iônica da molécula, a parte iônica da molécula, é aquela região, deixa eu pegar a ferramentinha de... É aquela região em que nós vamos ter o átomo de metal próximo. Então, essa região aqui, que eu marquei, é a região que tem ligação iônica, que está acontecendo entre o oxigênio e o potássio. Já essa outra região aqui, que eu marquei agora com uma linha, é uma região que tem ligações de natureza covalente. Nesse caso, você sempre tem que dar prioridade à ligação iônica. Então, eu trato esse composto que tem ligações iônicas e covalentes como um composto iônico, porque a ligação iônica, ela tem prioridade em termos... É, e tem diversos critérios porque ela é prioritária, tá? Ela é ela que causa estabilidade, enfim, tem uma série de coisas que faz com que ela seja a prioridade da molécula. Então, toda vez que o composto químico apresentar ligações covalentes e iônicas, o composto, ele não pode ser chamado de composto covalente ou ele não pode ser formado, ele não é formado por ligação covalente no sentido, digamos assim, prioritário. O que você vai ter que falar é que esse composto, ele tem uma natureza iônica, mesmo apresentando na sua estrutura ligações covalentes, tá? Então, toda vez que a molécula apresentar ligação iônica e ligação covalente, a ligação iônica ela tem prioridade, prioridade aqui, ó, a ligação iônica tem prioridade sobre as demais, tá bom? Assim, basta que o composto apresente uma ligação iônica e ele será classificado como iônica não importando o número de quantidades ou a quantidade de ligações covalentes existentes na minha molécula, tá bom? Já a diferença entre composto covalente e composto molecular, ela é bem sutil, tá bom? Ela é muito sutil. Então, veja bem, o composto será molecular quando as ligações entre os átomos que o constituem formarem moléculas aglomerados discretos de átomos como Cl2, O2 e HCl e será covalente quando não houver a formação de moléculas, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a diferença é estrutural, tá? Tem a ver com a sua estrutura, tem a ver com sua constituição. Então, normalmente, a maioria dos compostos, tá? De, que fazem ligações covalentes são tratados de uma maneira geral como compostos moleculares, mas, quando eu observo a estrutura física, a forma como as moléculas estão dispostas, ou, melhor dizendo, a forma como os átomos estão dispostos, a forma com que essa disposição, a maneira com que essa disposição se apresenta no ambiente, as propriedades físicas, as propriedades químicas, eu consigo, por meio desses detalhes, dessas propriedades mais específicas da substância, diferenciar ela em covalente e molecular. No caso, aí, os compostos que eu posso chamar de covalente são, normalmente, aqueles que vão sofrer, normalmente, tá? São compostos que sofrem, aí, aquele fenômeno de halotropia. Não que, não são todos, tá? Mas, por exemplo, o diamante e o fósforo vermelho, eles são substâncias que sofrem a halotropia. No caso desses dois, eles são tratados como, meu Deus, eles são tratados como compostos covalentes. Perceba que a diferença entre os compostos covalentes e o composto molecular está aqui, ó, mas tal aglomerado, ou seja, o aglomerado dos compostos, dos átomos que formam esse composto covalente, é da ordem de sextilhões de átomos, ou seja, são estruturas químicas formadas por grandes quantidades de átomos. Enquanto, tá vendo aqui, ó, o índice N, ele indica justamente isso, ó, ele indica que a quantidade de fósforo, a quantidade de carbono, ela é variável, ela é bem grande, já que em cima não, olha só, aqui a gente tem quantidades definidas, para o Cl2, a gente tem dois átomos de cloro, para o O2, dois átomos de oxigênio, para o HCl, a gente tem só o hidrogênio e o cloro, então, perceba que a quantidade aqui é mais discreta, é mais precisa, é menor, vamos colocar assim, enquanto aqui embaixo a quantidade é indefinida. Só para efeitos de detalhes, estes compostos em que a quantidade de átomos é muito grande e são ligados por ligações covalentes, então, compostos químicos formados por ligações covalentes, em que a quantidade de átomos desses compostos é bem grande, é muito grande, nós tratamos eles como compostos verdadeiramente covalentes. Já os compostos químicos formados por ligações covalentes, mas que apresentam poucos átomos na sua estrutura? Poucos, tá? Poucos. Nós chamamos eles de compostos moleculares, tá? É uma diferença sutil? É uma diferença sutil, mas é importante que vocês saibam isso. Eu vou topar isso o tempo inteiro? Muito difícil. Normalmente os autores chamam tudo de composto molecular e senta a mão em tudo, tá? Então, aqui, a gente tem um resumo, aqui a gente tem a estrutura formada por ligações covalentes, ligação iônica, a ligação iônica tem prevalência, ela prevalece sobre a ligação covalente. Tudo bem até aqui? Isso, o livro me trava. Tudo bem? Acho que sim, né? Deve estar tranquilo. Sim? Não? Não, não? De boa, pode ir? Então, composto iônico, se uma molécula, aqui o grande lance é, se uma molécula apresentar os dois tipos de ligação, a ligação iônica e covalente, a ligação iônica prevalece. Nas ligações covalentes, substâncias que têm um grande número de átomos, um grande número, são chamadas de compostos covalentes. Já aquelas substâncias que têm poucos átomos, poucos átomos na sua estrutura, são chamadas de substâncias ou compostos moleculares. No caso aqui, pessoal, você tem duas formas nessa página aqui, você tem duas formas de identificar se a ligação tem um caráter iônico ou um caráter covalente. É bem simples. você pode ir por aquilo que a gente já vem falando, você tem a fórmula do composto, a partir da fórmula você identifica os elementos, identificando os elementos você vê se ele é um metal, uma metal, e a partir daí faz aquelas relações que a gente já sabe, se for metal com a metal iônica, a metal com a metal covalente, e aí você prevê se o caráter é iônico ou se o caráter é covalente da sua molécula, tá? Então, você pode fazer por esse caminho. Mas, também, existe um caminho mais técnico, que é aquele caminho que utiliza a eletronegatividade de Pauling, tá? Nesse caso, pessoal, a gente define um composto como sendo iônico ou sendo covalente por meio de um critério de um valor estabelecido por Linus Pauling e ele vai trazer pra gente o seguinte ponto, olha só, esse parágrafo aqui, é o segundo parágrafo, você tem elementos e você vai fazer o que pra descobrir se esse composto tem um caráter iônico ou um caráter covalente? Mas, pra que isso? Porque, olha só, algumas substâncias tem um caráter iônico muito acentuado, ou seja, bem forte, e algumas substâncias tem um caráter covalente mais acentuado também. Então, pra identificar qual aquela que tem esse caráter, essa característica, por que que é a força de ligação entre elas é mais forte do que outras? Então, pra responder esse tipo de pergunta, eu utilizo a escala de eletronegatividade, a tabela de eletronegatividade de Pauli, essa tabela também aparece naquela tabela periódica que eu mostrei pra vocês, aperiódica.org, tá? Esses valores, tudo bonitinho. E aí, o que que você faz? Você faz o seguinte, você vai ter um grupo de átomos, olha só, você tem um grupo de átomos, que seja, você vai descobrir, por exemplo, HCl, HCl, quem é o hidro, quem é o, quem é o hidrogênio, HCl, quais são os elementos que formam essa substância? H e Cl. Aí, eu vou vir aqui na tabela de eletronegatividade de Pauli, vou pegar, ó, a eletronegatividade do hidrogênio, a eletronegatividade do cloro, e vou diminuir esses valores, tá? Claro que esse, ó, claro que o delta é o maior menos o menor, então você faz uma diferença entre os valores. Perceba que, ó, o cloro tem um valor de 3,16 e o hidrogênio 2,10. A diferença entre os dois valores deu 1,6. Logo, eu venho aqui nesse parágrafo e disse o seguinte, ó, se a diferença de eletronegatividade dos átomos participantes da ligação for maior do que um valor de 1,7, a ligação segundo Linus Pauli, então é segundo a ideia dele, é iônica. E se for menor do que 1,7, é covalente. É uma coisa que, tipo assim, só se o exercício pedir mesmo, aí você vai falar assim, professor, ele vai, eu vou ter que decorar esses valores? Jamais. Jamais. Esses valores aqui, o exercício, ele, se ele te pedir para verificar se uma ligação é iônica ou se uma ligação é, desculpa, se um composto é iônico ou se um composto é covalente por meio da eletronegatividade de Pauli, você não tem que decorar esses valores aqui. O exercício, ele tem que te fornecer esses valores. Eu estou falando, eu estou aparecendo aí para vocês? Estou. Está aparecendo. Está. Então, esses valores, eles são fornecidos. Se for menor, se você fizer a diferença, né, entre o maior e o menor valor de eletronegatividade, sempre assim, maior, menos menor, maior, menos menor. Se você fizer a diferença e der menor do que 1.7, essa diferença é covalente. Se não, é iônico, se for acima. Então, perceba o seguinte, é necessário, de fato, a não ser que o exercício peça para eu fazer usando esse critério? É necessário. Observe pelos exemplos que estão aqui no livro. Você conseguiria simplesmente olhando para as fórmulas dos compostos sem usar a eletronegatividade de Pauli, que é um outro critério. Apenas olhando para as fórmulas, você consegue identificar se é iônico ou covalente só olhando para os elementos que formam essas substâncias? Consegue, eu acredito, né? Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Então, veja, que a não ser, a não ser que o exercício peça para você falar assim, olha, quero que você verifique se é iônico ou covalente por meio da eletronegatividade. Então, você vai ter que provar por meio da eletronegatividade de Pauli. A não ser que ele peça isso, você não precisa, assim, necessariamente fazer essa diferença. Só saber os conceitos do capítulo passado. Só saber os conceitos do capítulo passado, perfeito. Aí você mata qualquer questão. E, ó, vou te falar, sim, mata qualquer questão de ligação mesmo, tá? Simplesmente sabendo essa tabelinha aqui, ó. Esses conceitos resumidos nessa tabela. Pronto. Por quê? Porque as ligações, elas são ligações, essas ligações, elas são ligações tão próprias, tão próprias, elas são tão exclusivas de grupos de elementos que, independentemente se um composto apresentar a ligação covalente e iônica ao mesmo tempo, você vai conseguir identificar a presença dessas ligações só pela fórmula. Olha só, se você olha uma molécula dessa aqui, você consegue identificar só olhando pela fórmula dela, só pela fórmula, que há ligações covalentes e iônicas ao mesmo tempo, tá? Então, a eletronegatividade de Pauli, ela é mais, digamos assim, um mecanismo matemático para provar se aquilo efetivamente é o que se está o que está se falando. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Tudo bem aqui? Também muito fácil, né? A eletronegatividade de Pauli, essa página aqui, ela serve, ela é um dos critérios, um dos critérios, ele talvez seja o mais técnico, o mais, digamos assim, que você teria que usar com mais, né, com mais constância na resolução dos seus exercícios, porque ele é o mais técnico, mas, essa página, esse critério é um dos critérios, um dos, para você diferenciar um composto covalente, independente se ele é molecular ou covalente puro, de um composto iônico, tá? Independente. Beleza? Então, fique mais esse outro novo critério aí para vocês. E aí, pessoal, veja que a gente está no final do nosso capítulo 9, eu não vou pedir os exercícios ainda, quem quiser já fazendo, pode fazer, a gente vai fazer esses exercícios na próxima aula, mas aqui, a gente vem ao último tipo de ligação interatômica, são três, iônica, covalente e metálica. A ligação metálica, ela é regida pela teoria do mar de elétrons ou teoria da nuvem eletrônica também, em alguns casos, podem, nuvem de elétrons, pode aparecer isso. O que, qual é, qual é, qual é a base para explicar essa teoria? Imagine o seguinte, vamos lá, nós vamos agora estudar os compostos, as substâncias químicas, porque elas existem, estou caindo aqui, porque elas existem, as substâncias químicas que são formadas exclusivamente por átomos de elementos metálicos. Não existe a mistura entre metais e ametais, nem só ametais. São substâncias, são compostos químicos formados exclusivamente ou estruturas químicas formadas exclusivamente por átomos de elementos, de elementos metálicos. Só tem átomos de elementos metálicos. Então, por exemplo, um fio de cobre ou, poxa, não tem nem um pedacinho nada de metal aqui. Tá, vou pegar esse outro fone meu aqui. Essa barrinha desse fone meu aqui, ó, ela é feita de um material metálico, essa porção do meu fone aqui. a pergunta que a ligação metálica tem, essa porçãozinha aqui, fazer igual a blogueira, ó, é metal. Isso aqui é um metal, ó. É, possui ligações metálicas. Isso. Então, por exemplo, isso vou, eu vou supor, eu vou supor que isso seja feita de alumínio. Que seja, tá? Que seja. ou uma latinha que é feita de alumínio e alguns outros metais também. A pergunta é, se todos os átomos, ó, ó a pergunta que nos orienta, se todos os átomos que formam essa estrutura aqui são átomos de metais, de elementos metálicos, se todas elas são, como que esses átomos que são só de elementos metálicos estão ligados uns aos outros? Porque é fácil de você entender que um metal e um ametal estão ligados por uma atração eletrostática, no caso da ligação iônica, e tem cargas diferentes. É fácil você entender que dois ametais, eles estão ligados porque compartilham elétrons, no caso da ligação covalente, porque aí você consegue visualizar esse compartilhamento. Agora a pergunta é, se tudo que forma esse pequeno aparelho, essa pequena estrutura aqui, são átomos de alumínio, que seja, como que todos esses átomos iguais de alumínio estão ligados uns com os outros, porque eles estão ligados para formar isso aqui? Porque eles têm que estar ligados, porque existe, está aqui, como que isso existe? Como que um fio de cobre, que é só formado por átomos de cobre, existe? Como que uma barra de ouro, ou um cordão de prata, ou uma peça de prata, que é só formado por prata, que é só formado por ouro, como que essas estruturas, esses átomos, estão ligados uns aos outros? então a ideia da ligação metálica é justamente explicar isso, mas não somente isso, ela explica, por exemplo, por que que eles conduzem mais ou menos corrente elétrica do que os demais compostos, a gente sabe que compostos iônicos e covalentes na sua forma pura, não conduzem corrente elétrica, os compostos iônicos, eles só conduzem a partir do momento que são dissolvidos na água, os compostos covalentes com uma dificuldade imensa, eles conseguem conduzir corrente elétrica, então, a teoria da nuvem eletrônica ou a teoria do mar de elétrons é a teoria que vem para explicar, para dar aquela base de explicação do porquê são observados esses materiais formados exclusivamente por substâncias, por átomos metálicos e como esses átomos conseguem estar juntos afinal, se são todos metálicos, todos os metais são eletropositivos, então, como que todos esses átomos com mesma eletropositividade ou com alta eletropositividade estão próximos, estão juntos, ligados, formando uma estrutura, por que que metais conduzem mais ou menos corrente elétrica, por que que conduzem mais ou menos calor, por que que conseguem ser transformados em chapas, fios, lâminas, por que que eles são resistentes à tração, por que que eles têm elevados pontos de ebulição e fusão, então, tudo isso é explicado por meio da teoria conhecida como teoria do mar de elétrons ou teoria da nuvem eletrônica. Resumidamente, a gente tem o seguinte, a teoria da nuvem eletrônica ou do mar de elétrons, ela diz o seguinte, deixa eu pegar uma imagem melhor do que essa aqui, ou mar de elétrons, olha só, tá, essa daqui, ó pessoal, essas imagens aqui são imagens computadorizadas reais do do átomo, né, pelo menos tentativas, então vou pegar essa daqui que parece, me parece, deixa eu ver se eu tenho outra aqui, tá, essa me parece mais, mais carismática, então imagina o seguinte, isso, então olha só, as esferas maiores, olha como que a, como que a, como que a teoria atômica de Dalton, ela, essa daqui me parece melhor ainda, tá, Caio, olha como a teoria atômica de Dalton, ela, é, é aplicada, ainda, então olha só, átomos são tratados aqui, os átomos são tratados como essas esferas aqui, na verdade, né, aqui é tratado o núcleo, então aqui, cada esfera dessa aqui, é considerada como um átomo, e aí olha só, todos esses átomos, todas essas cargas positivas aqui, são átomos de algum elemento metálico, todas elas, a gente sabe, o seguinte, a gente sabe que os átomos são formados por prótons e elétrons, então o que que vem a ser a teoria do mar de elétrons, ela diz o seguinte, olha, para que os átomos de um elemento metálico estejam formando essa estrutura de metal aqui, o que que acontece entre os átomos que estão aqui dentro? Acontece o seguinte, acontece que todos estão na sua forma de cátion, tá, e estes cátions, a gente sabe que cátions, o que que são os cátions, são aqueles que tem elétrons, que perderam elétrons, né, então se eles estão na sua forma de cátion, quer dizer que existem elétrons livres, ou seja, elétrons que estão circulando entre os cátions, elétrons, e ao circular entre os cátions, aqui, ó, essas linhas indicam isso, que cada átomo está na sua forma de cátion, então cada átomo que constitui um material metálico, ele está na sua forma de cátion, como esses cátions perderam elétrons, esses elétrons, eles não foram embora, eles não sumiram dali, muito pelo contrário, eles estão presos na estrutura, e o que que eles estão fazendo? Como existem vários elétrons livres, é como se os cátions, dos átomos metálicos, estivessem submersos, nesse mar de elétrons livres, e estes elétrons livres, o que que eles fazem? Eles circulam entre cada átomo, entre todos os átomos, eles vão circulando entre os átomos, fazendo o que? Estabilizando os átomos, deixando-os com oito elétrons na camada de valência. Então, a teoria do mar eletrônico é essa a base do seu entendimento. Eu tenho um material metálico, os átomos que constituem esse material estão na sua forma de cátion, portanto, esses cátions, eles perderam elétrons. Estes elétrons perdidos, na verdade, eles não foram perdidos para longe, eles estão ali, na estrutura, circulando entre os átomos, e ao circular entre os átomos, ao caminhar entre os átomos, ao se deslocar entre os átomos, eles estabilizam cada um dos átomos metálicos na minha estrutura. Então, basicamente, com isso, eu consigo te explicar isso aqui. Deixa eu ver aqui onde que vocês têm aqui. Marquem isso. A eletropositividade dos metais, dos metais, confere-lhes a característica de simboro em condutor de corrente elétrica, possuindo em sua estrutura, elétrons livres para se movimentarem e estabelecerem ligações. ligações, tá? Então, olha só. O metal seria um aglomerado de cátions. Então, essa é a parte da teoria, ó. Um aglomerado de cátions. Então, o que é um material metálico? Ele é um aglomerado de cátions. Então, todos os átomos que formam ele estão na sua forma de cátion. Nossa Senhora! E estes cátions, como perderam elétrons, estão envoltos por esses elétrons que foram soltos, que estão soltos. Na verdade, eles não estão soltos. Eles estão presos ali na estrutura e é só que eles têm liberdade de movimentação e, a partir daí, eles conseguem estabilizar eletronicamente os átomos, tá? Então, a interação eletrostática entre os cátions e os elétrons livres mantém a estrutura do metal. A atomicidade, que é a quantidade de átomos dos metais, é indeterminada. Ou seja, eu não posso pegar um fio de cobre ou aquele pedacinho de material metálico que eu falei. Ele fala assim, tem dois átomos aqui. Essa quantidade, ela é variável, na verdade. Então, diz que a atomicidade, desculpa, atomicidade é quantidade de átomos. Marquem aí, quantidade de átomos. Atomicidade, quantidade de átomos que constitui um material, que constitui uma molécula, que constitui qualquer coisa na química, qualquer substância química tem uma quantidade de átomos. Essa quantidade é chamada de atomicidade, tá? Tá bom, beleza. Muito importante isso, Diz-se, então, que a atomicidade do metal é infinito, sendo assim, não necessário expressá-la numericamente. Você não precisa colocar igual aqui, O2. Qual é a atomicidade dessa molécula? Dois, né? Eu preciso de dois átomos de oxigênio. No caso dos metais, por ela ser infinita, você simplesmente representa a substância metálica com o símbolo do elemento. Tá bom? Então, se você pegar uma reação química pegar aqui mesmo, aproveitar lá esse espaço aqui. Se você pegar uma reação química que tiver assim, Zn mais HCl, olha só, isso daqui tá dizendo pra você que ele tá reagindo um pedaço de alguma coisa, uma placa, um anel, o que seja, mas uma porção de uma estrutura toda constituída por átomos de zinco. Então, substâncias metálicas, as substâncias metálicas, né? Uma folha de alumínio, como que eu represento uma barra de ouro? A barra de ouro é representada por isso aqui, AU. Pronto. Você entendeu? Então, a representação de uma substância metálica é dada apenas pelo símbolo do átomo metálico que a constitui. Fácil. Tranquilo. E aí, devido a esses elétrons livres, olha lá, nos metais, os átomos encontram-se agrupados e ordenados. Isso é muito importante, tá? De forma geométrica. Eu vou falar sobre geometria do baixo pra frente, mas toda molécula, ela se organiza em uma estrutura geométrica, diminuindo as repulsões e as... repulsão e atração que existe entre as cargas, dispostos em células unitárias que repetem formando um retículo cristalino. O que que isso quer dizer? Que todo material metálico é encontrado no seu estado sólido. A existência de elétrons livres, devido a sua forma cationica, confere a estrutura cristalina dos metais essas propriedades. Condutibilidade, quer dizer, elétrons livres no meu metal permitem que ele conduza corrente elétrica com mais facilidade e calor. então são ótimos condutores de calor e eletricidade. Maleabilidade, nós podemos transformar qualquer material metálico mediante a ação da temperatura principalmente em chapas, lâminas, eu consigo transformar ele em folhas mais finas, lembra do experimento de Juttefort? Ductibilidade, ou seja, não é ser duro aqui, ductibilidade para o metal é a propriedade, essa propriedade tem a ver com a capacidade do metal ser transformado em fio, tudo isso graças aos elétrons livres, eles permitem que o metal se molde, ou seja, que os átomos se reorganizem de forma estrutural e de maneira a manter a estabilidade eletrônica, isso é importante, importante saber que eu consigo mudar a estrutura física do meu metal, mas graças ao mar de elétrons, aos elétrons livres que estão naquela estrutura, você mantém a estabilidade, brilho, então toda substância metálica ela emite um brilho característico, além de sólido mesmo, meu, se for um sólido não covalente, um sólido não covalente, ou seja, iônicos e metálicos, são sólidos, né, elevadas, elevadíssimas, no caso do metal, é elevadíssimas temperaturas de fusão e ebulição, tá, mas como é que consegue transformar o metal então, uma blá, bar de ouro em um cordão, uai, ele tem um equipamento que consegue chegar a uma temperatura que é a temperatura de fusão do material, a gente consegue fundir metais, muito raro são os experimentos e eles existem, tá, mas muito raro são os experimentos que transformam esses metais em vapor, mas temos, temos, por exemplo, o livro, ele trata aqui a, o tungstênio, não tem aquele fiozinho que fica dentro da lâmpada, normalmente aquelas lâmpadas amarelas, oi? É, o fio da lâmpada. Isso, aquele fiozinho da lâmpada, aquelas lâmpadas incandescentes amarelas, aquele fiozinho lá é um fiozinho, é um fio, é um fio, de tungstênio, tá, olha só, por que que usaram um tungstênio? Porque ele é um dos metais que tem os maiores pontos de fusão e ebulição, então, quando eu uso o tungstênio, eu consigo aquecer ele a tal ponto que eu, ali naquela, na lâmpada, porque esse material é usado, eu consigo aquecer ele até temperaturas de 3.410 graus Celsius, eu preciso atingir essa temperatura para ele entrar em ebulição, para ele entrar, ou, desculpa, em fusão, para ele entrar em ebulição é 4.700 graus Celsius, ou seja, para transformar o tungstênio em gás, olha a temperatura absurda que a gente tem que atingir, então, metais e compostos iônicos, tá? Metais e compostos iônicos compartilham a característica de ter elevados pontos de fusão e ebulição e a resistência e a atração é porque a gente consegue, por exemplo, com alguns materiais metálicos, fazer fios, não é verdade? Se eu pendurar um objeto com uma massa elevada nesses fios, por esse fio, eu consigo ainda manter uma resistência à ruptura, né? Então, essa resistência à atração aqui, é justamente isso, os metais, eles são utilizados justamente porque eles têm uma resistência devido à estabilidade fornecida pelos mares de elétron, pela estrutura metálica, etc. Isso tudo é baseado ali, tá? Então, eles conseguem não se romper, não romper não perder a atração com sua, devido à sua estrutura. Beleza? Tranquilo? Não sei, eu gosto muito dessa parte de ligações. Então, para mim, é bem tranquilo porque ela é bem teórica. Então, dentro desses dois capítulos, o que é importante você saber? O que é iônico, o que é covalente e o que é metálico? Diferenciar, olhar para a fórmula e falar assim, isso daqui é iônico, isso daqui é covalente, isso daqui é metálico. Segundo, é importante que você saiba por que que eles se ligam, ou seja, aquela ideia do ozoito, a teoria do octeto, a distribuição eletrônica, verificar se tem ou não oito elétrons na camada de valência, isso é importantíssimo. Depois, definir se há um caráter iônico ou um caráter covalente na minha substância, na minha estrutura, a partir da estrutura, da, da, desculpa, da eletronegatividade de Pauli ou simplesmente da observação da fórmula. E explicar, olha só que interessante, explicar por meio da teoria, da própria ligação, porque o material X tem um comportamento e o material Y tem outro comportamento. Além de tudo, a cereja do bolo das ligações é além disso tudo, que é a massa, etc. O ponto final é montar fórmulas. Por favor, eu vou passar, terminei os capítulos de ligações, eu vou passar uma lista de atividades para vocês essa semana, vou produzir ela agora e vou passar para vocês na próxima, só com montagem e identificação de compostos, mas principalmente montagem de fórmulas. Por que eu vou cobrar isso? Porque nos capítulos que vão vir pela frente e daqui para frente é extremamente importante. Então, faça com muita atenção essa parte de montar a fórmula, entenda como que a fórmula e por que que ela é daquele jeito, porque isso daqui, a partir desse ponto, o livro vai começar a falar coisas que você, ou você sabe montar a fórmula ou você não responde a questão. Entende? Então, chega a um nível desse, ou você consegue montar a fórmula do composto, ou você não vai responder a questão. ou seja, se isso for uma questão de prova que você vai vir lá pela frente, lá no Enem ou o que seja, qualquer prova que você for fazer, chega lá na questão, na parte de química, tem lá uma questão que te diz uma estrutura e fala e pede para você montar a fórmula e, a partir dessa fórmula, responder a questão. Se você não souber montar a fórmula, meu amigo, a questão está anulada para você, você vai chutar ela e você pode acertar ou não, mas você vai chutar. Então, montar a fórmula é essencial, ele coroa o seu bolo de ligações químicas. Lembrando que esses pontos são os mais importantes. Beleza? Ah, outra coisa, vou fazer um jabazinho aqui, vou voltar a produzir aulas online, videoaulas, tá bom? Só que eu vou fazer um jabá aqui na escola. Eu vou postar no meu canal, estarão lá no meu canal, ainda não tem o nome, estou montando um nome e assim que estiver pronto, eu disponibilizo para vocês com aulas de todos os conteúdos aí de química que forem possíveis de gravar, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, beleza? Tentem fazer as atividades, tá? Tentem. Nós vamos fazer elas na semana que vem, mas tentem fazer as atividades e se preparem assim, façam uma VHA sem, não olhem as respostas porque eu vou acreditar que você aprendeu, mas se você não aprendeu aí, já não está no meu domínio, tá bom? Então, é isso. Queria agradecer a presença, a paciência, bom final de semana para vocês, tá bom? E é isso, tá? Até a próxima aula. Muito obrigado, valeu, Pedro. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.